Leila empresta avião para o Vasco, mas será que ela vai cumprir a promessa de não patrocinar outro clube? A gente não pode deixar de falar sobre o Palmeiras que aciona o jurídico contra ex-jogador. Olha que loucura, é rapaziada. Adversário de Leila também já prepara propostas para questionar a presidente do Palmeiras. E Verdão mira três posições já para essa janela de transferências. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dale, 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 dale porcada. Como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Viverde. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho que eu venho com a info aqui para vocês. Um recado bem rápido, chegando a mil membros, a gente vai fazer sorteio de camisas todos os meses. Então vou deixar aqui embaixo o link para você ser membro e é muito mais barato que um cafezinho e é uma vez por mês. Show de bola. Vem fazer parte da nossa família? Bora aqui para os nossos assuntos, porcada. Vamos começar então que o Palmeiras quer três posições. Enfim, a gente sabe muito o quanto que a gente quer uma contratação de peso. A gente quer demais. Ainda agora, com a saída do Hendrick e também com a saída do Estevam, que será no meio do ano. Isso daí é importantíssimo. Calibrar o time, deixar mais forte. Então o Palmeiras busca uma posição para a saída do Hendrick, que foi agora, nesse meio de ano. Para a saída do Estevam, que é um ponta direita. E também um zagueiro pé esquerdo. A gente teve a diminuição da procura, sabe? O Palmeiras estava muito no pé no acelerador procurando um zagueiro. Só que como o Vitor Reis, nesses últimos meses, subiu bem, marcou gol, pegou a posição, jogou de titular 4, 5 partidas, foi bem. O Palmeiras tirou um pouco o pé dessa posição de zagueiro. Mas o Palmeiras tem muito interesse em ter um zagueiro de pé esquerdo. E também não vai deixar de procurar um jogador nessa posição. Comenta aqui se você tem alguém aí para substituir esses jogadores e também ser comprado para zagueiro. Agora sobre as eleições, como eu trouxe para vocês, as duas chapas da Leila e do Saverio, elas foram então homologadas, validadas. E as opções aí que o Saverio vai ter que trabalhar, praticamente questionar o que deu errado durante a gestão da Leila. Como, por exemplo, o clube social ter um superávit de fechar no verde em 25 milhões e o clube, o futebol, fechar em 8 milhões. O porquê disso? Então, essa deve ser a estratégia dele para questionar a Leila e colocar uma pulga aí atrás da orelha de todo mundo que irá votar. Eu estava vendo o relato do PVC, eu achei bem interessante, ele dizendo que o pessoal estava colocando o Santinho do Saverio ali na porta, estava distribuindo o Santinho e tinha um QR Code. E ele falou, mas quando você entra no clube social, a diferença do que era com Mustafa, Paulo Nobre e o que é hoje é muito grande, muito grande. Tem uma piscina dentro do clube lá, escrito Crefisa, a piscina Crefisa, que seria uma doação da Crefisa para o Palmeiras. Tem também a piscina, a nova piscina infantil que criaram, que fizeram, que ela já até lançou vídeo sobre isso na inauguração. E sábado, né, foi ali o dia das crianças e o clube social estava impecável. Então um dos pontos que ele colocou é exatamente esse, como é difícil ser oposição hoje no Palmeiras, porque a Leila, ela tem, né, tem o tempo para gastar ali dentro do clube. É isso. Comenta aqui, e aí, quem você votaria? Agora para uma notícia muito maluca que eu vi no nosso palestra, rapaziada, muito maluca. O Palmeiras irá acionar áreas jurídicas pelo zagueiro Pedrão, zagueiro que saiu do Palmeiras em 2020, zagueiro da base. Olha, rapaziada, é o seguinte, o Palmeiras emprestou o Pedrão em agosto de 2020 e ficou depositando o salário dele até março de 2021. Depositaram o salário do cara lá e o cara emprestado. Que beleza, hein? Ao todo foram depositados R$ 386 mil. O Palmeiras entrou num acordo que o zagueiro teria que pagar R$ 210 mil à vista e R$ 176 mil em 24 vezes. Interessante, achei justo, né? Fez errado e aliviou para o jogador. Essas parcelas seriam de R$ 11 mil por mês. O jogador, ele pagou R$ 210 mil à vista, devolveu R$ 210 mil e pagou uma parcela de R$ 11 mil. Então pagou aqui R$ 221 mil ao todo e depois não pagou mais. O cara não pagou mais o Palmeiras, né? O jogador que era da base, que o Palmeiras ali subiu, que o Palmeiras deu toda a assistência, criou o jogador, como eu costumo falar, né? O time cria o jogador. O jogador parou de pagar, aí o Palmeiras teve que fazer um novo acordo e esse novo acordo não foi pago. Cara, que bagunça, velho. Como pode? Eu falo, tem coisa que é só com o Palmeiras, gente. É só com o Palmeiras. Como? Cara, que confusão. Enfim, agora o Palmeiras cobra R$ 165 mil do jogador e também mais R$ 21 mil de honorários de advogados. Saiu mais caro, saiu mais caro. Isso aqui, eu não sou da área jurídica, nada disso, né? Não entendo nada disso. Mas pelo que eu trouxe para vocês, eu imagino que seja uma causa ganha para o Palmeiras. Não pode ser algo que o Palmeiras perca e vai acabar saindo mais caro para o jogador. Não é possível, né, gente? Caraca, o Palmeiras depositou uma grana, R$ 386 mil é errado. Os caras quebraram esse valor, parcelaram em 24 vezes e o cara ainda não pagou, gente. Que loucura. Está aí a informação do nosso palestra e realmente o Palmeiras tomou um calote. Incrível, caraca, que doideira. Vamos lá. Agora para a informação que mexeu com a tarde, Alviverde. O Palmeiras empresta avião para o Vasco. Que história é essa, gente? Pelo amor de Deus. Danilo Lavieri trouxe essa informação. Agora tarde. O Palmeiras emprestou o avião para o Vasco em três jogos. E de graça, porque o avião da Leila ainda não pode ser cobrado. Não pode cobrar aluguel de ninguém. E eu levanto uma questão. Pelas falas da Leila, um tempo atrás, ela disse que não irá patrocinar nenhum clube. Somente o Palmeiras. E é isso. Agora quando a gente olha a movimentação do patrocinador Master. Porque tudo dá a dizer que ela não vai mais patrocinar o Palmeiras. Será que ela não vai patrocinar o Palmeiras para colocar Crefisa em outra equipe? Como que ela vai ser presidente do Palmeiras? E tudo bem, não tem um patrocinador lá da Crefisa, da FAN. Mesmo assim, ela ainda é presidente da Crefisa e da FAN. Como ela vai ser presidente do Palmeiras, dona da Crefisa e da FAN, e patrocinar o Vasco? Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Enfim, a info é essa. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Porque isso daí vai dar pano para a manga. De falar uma coisa que não precisava. Tá aí. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra. Hoje tem o Hendrik em campo, hein? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma